As convenções partidárias homologaram os candidatos a prefeito, vice e vereadores que concorreram ao pleito eleitoral em Arceburgo. Três candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Os partidos PL, DEM, PSB e PT, tendo como pré-candidato a prefeito Gilson Melo e vice Margarete Anacleto. No PPS, aparece como pré-candidato Sérgio Batista e Roberto Canhoni vice. Nos partidos PSD e Avante, aparece como pré-candidato a prefeito Antônio Roberto da Costa e vice Antônio Gregório Militão. Os registros dos candidatos escolhidos em convenções partidárias têm prazo final para apresentação do pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral, inicialmente definido para 15 de agosto e passou para o dia 26 de setembro.